Em sexto lugar no Brasileiro, o Botafogo tem o segundo melhor ataque da competição. 41 gols, dois a menos que o líder fluminense. Contra o Corinthians, no último domingo, foi Sidorff quem brilhou. Mas o atacante do time hoje é Elkson. E foi justamente diante do Bahia, no primeiro turno, que ele começou a jogar na atual função. Pois é, acho que foi legal, né? Acho que aquele momento ali pra mim foi especial. Tinha tantas coisas acontecendo, de sair do clube, se ia permanecer. E o professor apostou em mim, me deu aquela oportunidade. Eu procurei retribuir a confiança que ele me passou dentro de campo. E fui coroado com um bonito gol. O meu primeiro gol como atacante, o meu primeiro gol no campeonato. Então, foi um momento especial pra mim. É, mas o Elkson terá pela frente uma concorrência nova. Do Bruno Mendes, jogador que veio do Guarani jovem, 18 anos. Chegou cheio de disposição e com frases de efeito. Ah, o meu negócio é fazer gol. Atacante vive de gol, né? Ainda mais centroavante, como que eu sou. Espero continuar desse jeito, me desenvolvendo cada vez mais. Espero que o Oswaldo me dê uma oportunidade e coloque eu pra jogar. É um clube revelador também, né? Grandes jogadores passaram por aqui. Espero me firmar aqui e poder fazer história aqui nesse clube. Eu vim fazer história. A estreia de Bruno ainda não tem previsão de acontecer. Mas, seja com ele ou Elkson, uma coisa não deve mudar. O Botafogo vai continuar contando com a chegada decisiva dos homens de trás pra balançar as redes adversárias. Eu quero esporte interativo na minha televisão.